E mesmo com o passar dos anos, lixo continua sendo descartado aqui na rua Aristeu Caetano de Andrade, no bairro Laranjeiras, em Patos de Minas. Há exemplos disso, esse sofá que eu estou sentado aqui. Esse sofá está parcialmente destruído e foi deixado por aqui. E você pensa que foi apenas o sofá que foi colocado aqui nessa via? Não. Logo ali, Lázaro, vamos mostrar porque em meio a esse mato onde deveria se ter calçada, a gente encontra o que seria um armário. Esse armário está parcialmente destruído também, algumas portas dele foram arrancadas e ele foi jogado aqui, ele fica bem encostado nesta cerca em meio a esse mato. E o lixo, ele não era, o descarte continua sendo feito aqui nessa via, no bairro Laranjeiras, em Patos de Minas. Olha só a quantidade de material que foi descartado do outro lado da rua. A gente consegue encontrar aqui essa parte do que seria de um móvel, possivelmente de um armário. E o que impressiona também é a quantidade de sacos plásticos que foram deixados por aqui. E em meio a esses sacos, a gente vai mostrar aqui agora, Lázaro, essas garrafas de vidro, algumas até mesmo de bebida alcoólica. Elas que quando chover, podem acabar acumulando água e servir para local de criadouro do mosquito da dengue. Além de tudo isso, nós encontramos acima roupas que foram jogadas aqui, várias peças deixadas aqui. A gente vai até pegar isso aqui, para a gente poder ver. Olha só, nós temos este uniforme de uma escola, de um colégio aqui em Patos de Minas. Esse uniforme foi jogado aqui, juntamente com outras peças. E logo à frente também, a gente percebe a quantidade de pares de sapato que foram deixados por aqui. Todo esse lixo descartado de forma irregular aqui no bairro Laranjeiras. Neste outro ponto da mesma via, cadeiras quebradas, mais resto de material de construção civil, telhas e uma trena. Na esquina da rua José Caixeta, com a rua Geni Andrade Ferreira, há diversos materiais. Em sua maioria, resto de material de construção civil. Nesta lata de tinta, havia água, o que poderia servir para criadouro do mosquito da dengue.